Pessoal, acabou de chegar novos cupons da Kabum, já estou aqui com a lista de cupons da Kabum funcionando. Vou deixar o link desses cupons na descrição do vídeo e no comentário fixado você pode estar clicando nos links aqui do nosso vídeo e pegando o cupom Kabum atualizado. A minha sugestão é que você fique comigo até o final, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto bônus, mais algumas dicas bem legais, beleza? Então eu estou aqui no site do Cupom99, Cupom99 que é um site de cupons de desconto, ofertas e promoções parceiro da Kabum, beleza? Então por conta dessa parceria, todos os meses chega aqui no site cupons de desconto da Kabum atualizado, ofertas, promoções, inclusive eu acabei de pegar um cupom aqui, eu vou mostrar para vocês, tem vários cupons, cupom para PC, gamer, cupom para cadeira, gamer, cupom para notebook, monitor, teclado, mouse, SSD, placa de vídeo, né? Eu peguei um cupom que foi aqui, galera, deixa eu ver se eu acho um cupom aqui, olha, para teclado e mouse eu acabei de pegar e eu apliquei esse cupom nesse teclado e mouse aqui, beleza? Ó, cupom aplicado com sucesso, tá aqui o meu cupom, ganhei 6 reais e 46 centavos de desconto nesse cupom. Como eu peguei meu cupom, né? Eu escolhi esse cupom, então eu cliquei em ver cupom, cupom 99 me deu acesso ao cupom, já copiou o meu cupom no automático, eu apenas cliquei em ir para o site e ao clicar em ir para o site eu fui redirecionado para o site oficial da Kabum. Então eu escolhi o produto que eu queria comprar, que foi esse teclado e esse mouse e colei aqui o cupom, no carrinho, colei o cupom, apliquei cupom e ganhei o desconto. E detalhe, pessoal, muito importante nesse momento, ok? O cupom 99 tem também grupos no WhatsApp e no Telegram. Você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente, por exemplo, ao monte de cupom da Kabum, ofertas, promoções. Então sempre quando chegar um novo cupom da Kabum, será publicado aqui no site do cupom 99 e será também publicado os cupons nos grupos de WhatsApp e Telegram. Vou deixar o link dos grupos na descrição do vídeo também, ok? E no link do comentário fixado aqui do vídeo, deixei o link de cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Terabyte, Amazon, Mercado Livre e Cas Bahia, beleza? Cupom 99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons, ok, galera? Então todos os links que você está buscando de cupom, enfim, está aqui no vídeo, é só você estar clicando e pegando o seu cupom de desconto Kabum atualizado. Esse aqui é um vídeo rápido para te ajudar, então deixa o like, se inscreva no canal, vou ficando por aqui até um próximo vídeo, valeu e tamo junto!